E o Clique Noite hoje aqui em São Paulo, na Vila Nova Conceição, acompanha a inauguração da Beari Vila, segunda unidade do grupo Beari Decor. Ao meu lado, Ana Paula Tancini e o Ronaldo Tancini, os proprietários dessa loja linda, linda, linda. Assim como é da Portugal em Santo André, segue a linha. Minha querida Ana, eu vou te dar um beijo também, meu amigo. A gente se beija sempre nos bastidores, tem que fazer. Conte pra gente, alegria, satisfação de vocês, de mais um grande sonho do grupo Beari Decor, agora Beari Vila sendo realizado. Olha, pra gente, Edmir, é o seguinte, quando a gente criou a Beari, você me perguntou nos bastidores o que significava Beari, né? Beari significa fazer feliz. E quando a gente está falando de fazer feliz, não é só os nossos clientes, nós somos a nós mesmos também, nossos convidados, enfim, os arquitetos, todos os nossos parceiros. E a Beari Vila, nós concebemos, pra ter essa felicidade, com um pouco mais de tecnologia, né, Ana? Com um aprox que em São Paulo estava faltando pra que a gente tivesse. Tudo que a gente pode falar de persianas, cortinas, papéis de parede, tudo do melhor, é claro, o que tem de melhor no mercado, tanto lá na Beari Decor, na Portugal e agora, principalmente, nós estamos na inauguração da Beari Vila, o pessoal vai encontrar. Com certeza, todas as tendências, né, tanto nos papéis, nas persianas, nas cortinas, nos tecidos, que tiver de novidade, o pessoal vai encontrar aqui na Beari Vila. E tem coisa bonita demais, né, gente? Cada item lindo que vocês têm aqui. Com certeza, a gente sempre procura trazer coisas diferentes, inovações, tecidos diferenciados, e agora aliado com a tecnologia, né, pra poder compor os ambientes. Muita opção. Eu sei que vocês têm muitos catálogos. E aqui o cliente que vier, o profissional, especificar qualquer projeto residencial ou corporativo, ele não tem como não gostar de algo, porque tem muita opção. O que ele imaginar, ele encontra aqui. A gente pode falar em número de catálogos? Acho que... O número de opção são milhares. O que eu posso dizer é o seguinte, no que tange a Luxa Flex Hunter Douglas, todos os produtos da linha estão aqui. É óbvio que... A Hunter Douglas é a maior do mundo em proteção solar e decoração de janela. Não existe nada paralelo. Até em Dubai nós vimos alguma coisa, quer dizer, eu já fiz várias viagens pela Europa, tem tudo. E se vocês verem o nível, a qualidade da Beari Vila. E a parceria, né, com eles. É, porque na realidade, sem a Luxa Flex não existiria a Beari Vila. Isso é um ponto crucial. A Beari Vila, ela só foi... Nós conseguimos só executá-la por conta das parcerias que nós fizemos, todos os nossos amigos do Polo, empresas do Polo, principalmente, com uma dedicação, Edir, que assim, eu cheguei, como eu te falo, eu cheguei ontem às 10 horas da noite, virando 24 horas, eu cheguei aqui hoje, uma hora da tarde, e eu olhei pra tudo isso e falei, olha, tá muito bonito. E todo mundo, nossa, parabéns pra você. Não, parabéns pra mim não, parabéns pra todos. Inclusive, a equipe Beari tá de parabéns. E não é a minha equipe, é a equipe Beari, na qual nós fazemos parte. Não é a nossa. Nós fazemos parte de uma equipe que conseguiu realizar tudo isso daqui. No que tange a produto que você estava falando, a Beari Vila tem uma inovação em relação à Beari Decor. No andar de cima, depois você vai dar uma passadinha por lá, nós vamos ter uma linha também de tapetes orientais e tapetes sob medida também, que acreditamos que aqui em São Paulo estava faltando esse produto. Era um nicho aberto. Era um nicho aberto pra qualidade de atendimento que a gente tem. Convido o pessoal do ABC e também aqui de São Paulo pra vir conhecer a Beari Vila, segunda unidária do grupo, Beari Decor. Você que tá no ABC também, desfrute da Beari Decor na Portugal. E agora essa belíssima opção, dois andares. A empresa, a loja tem duas furentes, dá pra duas ruas, mas o endereço principal é Hélio Pelegrino, 785, aqui na Vila Nova Conceição, aqui em São Paulo. Mais um beijo. Muito mais sucesso pra vocês, tá bom? Um beijão, meu ego. Obrigado, Ronaldão. Obrigado, Ana. Parabéns pra vocês, muito sucesso. Que venha a terceira, hein? Que venha a terceira, a quarta, tá bom? Estaremos juntos. Obrigado, parabéns. Play your soul on the line Cause we can make it work If we do it right Got to spread this message around The people of the world Should be getting Um beijá The people of the world About the world